Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia a você, bom dia a todos. Sexta-feira muito quente, cheia de notícias. É, apesar de ser sexta-feira, vai ter sessão da CPI da Covid e a tarde ainda, podendo avançar pela noite. Serão ouvidos os dois irmãos que estão denunciando uma suposta tentativa de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Os dois irmãos são o deputado Luiz Miranda e o servidor do próprio Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Os dois que levaram a denúncia ao presidente Bolsonaro no dia 20 de março e teriam ouvido dele que seria apurada. Agora surgiu uma nova versão, nessas últimas horas, da parte do governo, dizendo que o presidente acionou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para a apuração do caso, só que isso ocorreu nos dois últimos dias da gestão de Pazuello à frente do Ministério. Os dois irmãos dizem ter documentos comprovando o que estão falando e nós vamos acompanhar de perto essa sessão da CPI prevista para começar às duas da tarde e tudo vai ser atualizado para você em tempo real no portal do Estadão. E no dia desse depoimento mais esperado aí da CPI, o governo e o presidente da Câmara tentam fazer sombra com um projeto que chama a atenção das pessoas e empresários, além da mudança do imposto de renda. O ministro Paulo Guedes transferiu a entrega do projeto, que vai fazer essa modificação do IR, ao Congresso, de ontem para hoje. Momento visto aí como uma tentativa de abafar o trabalho dos senadores. Segundo uma apuração da colunista Adriana Fernandes, a faixa de isenção do imposto de renda deve subir de R$ 1.900 para R$ 2.500. Todas as atualizações sobre esse assunto no nosso portal. E há 16 meses da sucessão presidencial, uma pesquisa mostra uma ampla vantagem do ex-presidente Lula sobre o tal presidente Jair Bolsonaro. Essa pesquisa é do IPEC, um instituto formado por ex-executivos do IBOP. Segundo o levantamento divulgado hoje, o ex-presidente Lula teria 49% das intenções de voto contra 23% de Jair Bolsonaro. Aí depois aparecem Ciro Gomes com 7%, João Dória com 5% e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com 3%. Lula venceria no primeiro turno nesse cenário e venceria em todas as regiões do país. A pesquisa completa está lá no portal do Estadão. 15% dos brasileiros já vacinados receberam imunizante fora da cidade onde vivem e ainda tiveram que se deslocar em média 250 quilômetros para isso. Segundo a Fiocruz, o percentual varia de 11% a 25% entre os municípios e reflete uma desorganização no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Em São Paulo, um em cada cinco postos da capital aqui volta a registrar falta de vacinas. O Estadão também acompanha mais um dia de vacinação na capital e grande São Paulo. No esporte, dentro de campo, acho que ninguém tem reclamação da Eurocopa. Jogos são muito bons, mas a UEFA está sob um intenso tiroteio aí, com muitas críticas diante de algumas posturas adotadas pela entidade organizadora da Eurocopa. Como, por exemplo, a desta semana de vetar a iluminação com as cores do arco-íris no estádio de Munique, num jogo entre a Alemanha e a Hungria, que seria um protesto por causa de uma lei discriminatória aprovada na Hungria. Mas a coisa vai além disso. Houve um protesto, por exemplo, da Rússia em relação a uma inscrição na camisa da seleção da Ucrânia. Glória aos nossos heróis. E a UEFA mandou cobrir essa inscrição, fora outros casos que estão sendo questionados. Bom, dentro de campo, a maratona de futebol continua nesse fim de semana, com o início das oitavas de final da Eurocopa. Tem também a rodada final da primeira fase da Copa América e toda a rodada do Brasileirão. Você confere todos os jogos no portal do Estadão. Vamos encerrar esta sexta-feira falando de música, falando sobre Rita Lee e de um projeto em família, né? Tanto dela quanto do marido, Roberto de Carvalho, e o filho, o DJ João Lee, que estão lançando o terceiro remix de músicas da cantora. São 17 faixas, estão nas plataformas digitais. E é com Rita Lee que a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso. É o Rita Lee que tem uma música que se chama Final Feliz, né? Então não poderia ser melhor esse encerramento. Gente, obrigado pela companhia em mais uma semana e acompanhe estas e outras notícias nas plataformas do Estadão. Tchau. Tchau.